Fala aí viciados, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wally e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galerinha, fiquem ligados que hoje você vai poder estar ganhando itens grátis do Naruto totalmente de graça, simplesmente jogando o jogo meus amigos, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como que vocês vão ganhar o emoticô do Naruto, do Sasuke, da Sakura, do Kakai-sensei e também aí a asa delta aí da raposa de nove caudas, mano. Insano, beleza? Só que antes do vídeo vocês estão ligados, né? Inscritos que é viciado aí no canal, já chega aí com o dedo no like e se você cai aqui pela primeira vez de asa deltas, meu querido amiguinho, já aproveita e se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, ó. Sem mais delongas, pessoal, vamos lá pra vocês entenderem como que funciona aqui o esquema, beleza, mano? Bom, primeiramente vocês vão clicar no link que está aí na descrição do vídeo, tá? E vai aparecer pra vocês aí essa tela aí, pra você fazer o seu login. Você vai clicar nela e vai fazer o login, beleza? Depois que você fazer o login vai aparecer aí pra vocês isso aqui, ó. Participando do The Nindo, você precisa autorizar o uso da sua conta. É importante agora vocês na próxima tela ver qual é a sua conta, se é a Epic, se é o Facebook, o Google, Xbox, Playstation, Nintendo, entre outros. No meu caso é o Playstation 4, então eu cliquei aí no Playstation 4 Network. Se o seu for o outro, você vai clicar no seu, beleza? Feito isso, a próxima tela vai aparecer, ó. Boas-vindas do Ale Gameplay. No meu caso, a minha conta é o Ale Gameplay, então eu já fiz. Tá tudo certinho, rapaziada. Isso é muito importante você seguir os passos que eu mostrei pra vocês e fazer o login, tá? Vai ter um login de confirmação, galera. Beleza? Ou seja, quando você logar, a Epic Games vai te mandar um e-mail e lá vai ter o código. Você vai colocar o código dentro do espacinho. São seis dígitos, assim que você confirmar, você vai estar participando do programa pra ganhar alguns hinters do Naruto de graça. E se liga, olha só isso aqui, ó. São alguns emoticons e você vai ganhar simplesmente fazendo eliminações, tá? A cada eliminação que você fizer, você vai ganhar o emoticon do Naruto, vai ganhar o da Sakura, o do Sasuke e o do Kakashi também. E o último emoticon aí, fazendo cinco eliminações, você vai ganhar um emoji com todos os quatro personagens, beleza? E você precisa fazer 35 eliminações. Presta bastante atenção agora. Pode ser tanto solo, duo, trio ou squad. Só nesses quatro modos, tá? Solo, duo, trio ou squad. Não adianta ir lá pro criativo que não vai funcionar. Só no Battle Royale. Fazendo 35 pontos, você vai pegar aí a Asa Delta, tá? Do Kurama, beleza? Que é a raposa de nove caldas, juntamente com a tela de carregamento. E se você comprou aí e pagou 1.200 V-Bucks, caso se você for fazer isso, você vai recuperar os seus 1.200 V-Bucks de volta, beleza? A Epic Games vai reembolsar pra quem for fazer esse passo a passo, beleza? E aí, meus amigos, se vocês curtiram aí o vídeo, mano, já aproveita, deixa aquele like, compartilha pra dois amigos seus aí, que é muito importante vocês compartilharem pra dois amigos, beleza? Se inscreve aqui no canal pra vocês não perderam nenhuma novidade e vem jogar aqui conosco em uma de nossas lives, ó. Passou agora também o código de apoiador, que o meu código é o ALITRACINHOGAMEPLAY, rapaziada. Dá essa forcinha pra gente aí, que assim vocês vão fortalecer muito o nosso canal, beleza? Então, tchamos juntos, espero ter ajudado vocês. Vou ficando por aqui. Falou, valeu, até a próxima. Tchau! Tchamos juntos, fui! Tchamos juntos, tchamos juntos, tchamos juntos, tchamos juntos.